E aí gente, meu nome é Natasha Grecov, esse aqui é o meu canal Galera, esse aqui é o vlog do meu aniversário, só que hoje é sábado, dia 30 de maio Não é meu aniversário ainda, nem foi o meu aniversário Mas eu queria mostrar pra vocês os bastidores das fotos que eu tô fazendo Eu gravei um GTV super legal pra vocês, nesse fundo prateado, com as bexigas de 18 anos Tirei muitas fotos, né, que vocês adoram, eu também amo Sério gente, tá muito chique o negócio aqui, olha Tem até um balão de estrela, gente, tô realizada, sempre quis um Eu queria mostrar pra vocês esses bastidores, mesmo não sendo o meu aniversário ainda Porque vocês amam quando eu falo de fotos e todas essas coisas Então vão lá no meu Instagram, que é arroba na Grecov, pra vocês verem o GTV, que ficou incrível E todas as fotos, e sério gente, eu tô muito feliz Mesmo tendo nesse momento de quarentena, eu queria comemorar Porque finalmente, né gente, meus 18 anos E também, a gente não pode deixar abatido, sabe Eu sou uma pessoa que ama aniversário, então eu tinha que curtir aqui com vocês, mostrar tudinho Então é isso gente, eu vou parar por aqui pra gente voltar pro vlog normal E é isso, um beijo Fala gente, ainda não é meu aniversário Mas hoje é dia 3 de junho, meu aniversário é amanhã E agora são 10 horas da noite Eu tô esperando chegar um pouquinho mais do horário da virada Porque eu vou fazer uma ligação com os meus amigos Pra poder se sentir um pouco mais próxima Enfim, né, tentar dar uma comemorada juntos nessa situação que a gente tá Então eu tô esperando dar o horário pra poder ligar pra eles via Zoom, né Que é aquele sistema lá de, tipo, FaceTime assim, em grupo, entendeu Aliás, até as minhas aulas da faculdade estão sendo via Zoom Então eu vou usar esse dispositivo pra poder ligar pros meus amigos E eu tô muito ansiosa, gente Últimos momentos com 17 anos E é, vamos lá E aí O que é isso? Oi gente! Bom dia, bom dia gente! Finalmente, agora sim, posso falar que a gente tá no dia 4 de junho, meu aniversário. Gente, ontem foi incrível com os meus amigos, foi bem legal, entraram 40 pessoas e eu fiquei muito feliz porque todo mundo se disponibilizou pra entrar, comemorar comigo, cantar parabéns que foi mega engraçado, vocês viram, né? Todo mundo desordenado um a cada tempo, né gente? Foi aquela coisa de delay pela internet, mas sério, foi muito engraçado, foi muito legal. E bom, hoje no dia 4, sim, meu aniversário, estou comemorando. Aliás, vocês já viram aí que eu comi bolo com os meus pais, né? Um bolo lindo, que deu até dó de cortar. Mas enfim, hoje eu tenho aula, mesmo assim, né? Não vai se passar despercebido no aniversário. Eu tenho aula agora de linguagem estética e gênero, de manhã. E a tarde eu tenho aula de programação, então vai ser um dia cheio, mesmo tendo o aniversário. Mas enfim, gente, agora eu tô indo pra aula online e daqui a pouco eu falo com vocês. A aula finalizada, eu estou morrendo de fome. Soninha já trouxe pra mim aqui uns docinhos de leite ninho com Nutella. Não aguentei, eu comi 3 durante a aula. E agora, gente, vamos pro almoço que eu tô mega ansiosa. Pra quem sabe, meu prato favorito é estrogonofe. E eu amo salmão mais do que tudo. E adivinha o que a Soninha fez? Estrogonofe com salmão, gente. Sério, se vocês me seguem lá no Instagram, né? Vocês viram nos stories esses dias que eu tô gostando muito que a minha mãe cozinha, não sei o quê. Fiz até um vídeo com ela de Dia das Mães, né? Da gente fazendo uma receita. E, sério, minha mãe arrasa na cozinha. Então, vamos lá que eu tô ansiosa pra comer. Tchau, tchau. A aula de programação finalizada, gente, foi uma graça. Meu professor, o Flavinho, ele é muito fofo. E ele tava vestido de palhaço e a gente cantou parabéns. Foi mega legal, né? Vocês viram aí que eu gravei a tela na aula desse momento pra poder mostrar pra vocês. Foi muito fofinho. E, bom, já me arrumei porque eu vou finalizar o dia passando o meu aniversário com o meu namorado. Vou ficar algumas horas com ele. E, daqui a pouco, eu vim me despedir de vocês. Mas era só pra falar isso mesmo, o que está acontecendo. Mas é isso. Oi, Ná! Vim aqui te desejar um feliz aniversário. Oi, Ná! Parabéns, muita felicidade. Obrigada. E é isso. Te amo demais. Feliz aniversário. Que você aproveite os seus 18 anos ao máximo. Te agradecer por sempre, sua amiga tão incrível. Eu vou estar aqui pra sempre com você e eu te amo demais. Que você alcance e conquiste todos os seus objetivos porque você merece. Mas eu tenho certeza que logo que passar tudo isso a gente aproveita lá em São Paulo. Vim aqui agradecer por todos esses anos do meu lado. Pra te desejar um feliz aniversário. Te amo muito. Espero que a gente possa viver muito mais ainda porque eu adoro sua companhia, sério. Parabéns, Natasha. Eu te amo, Ná. Eu te amo mesmo. E te agradecer também por tudo o que já vivemos. Olha que fofinhas. Te agradeço demais por você estar na minha vida, por toda a nossa amizade, nossa lealdade. E que o seu dia seja tão especial quanto você. Uma menina muito, muito, muito especial. Você é muito singular, eu sou muito sua fã. Rainha do Youtube, dona do meu coração. E eu sou eternamente grata a SPM por a gente ter se conhecido. E o quanto você é importante pra mim, não tá nem inscrito. Sabe que eu te admiro muito e eu tô aqui pra o que você precisar. Mas meu Deus, parabéns, tudo de bom, é do melhor. E é isso, aproveitar muito o seu dia. É, que você continue sendo essa menina incrível que todos nós adoramos. Sabe que eu tô aqui pro que você precisar. Muita saúde, muita felicidade, muita alegria. Você continue sempre essa menina meiga que você é. E pra Natasha nada? Então como é que é? É pique? É pique? É hora, é hora. Muita saudade de você. Oi, Naná. Tudo bem? Feliz aniversário. Feliz aniversário. Você é um ser extremamente especial. A gente te ama demais. Parabéns. Eu quero que saiba que eu tenho muito orgulho de você e muito obrigado por tudo, meu amor. De verdade. Te amo muito. Feliz aniversário. Espero que você curta muito. Oi, gente. Hoje já é dia 5 de junho. E ontem foi um dia muito incrível. Eu falei pra vocês pela última vez que eu tava indo ver meu namorado pra gente passar o aniversário juntos. E, gente, teve surpresa, sério. Eu chorei por 20 minutos seguidos porque meus amigos fizeram um vídeo com 20 minutos falando coisas lindas pra mim. E, tipo assim, foi tudo, sério, gente. Tanta gente que eu não vejo há tanto tempo por causa desse negócio de quarentena. E foi, tipo, tudo assim, sério. Nossa, o dia ontem foi incrível. Com certeza foi um aniversário que eu não tava esperando que fosse desse jeito, né, no começo do ano. Eu planejava outras coisas, mas com certeza eu não tenho como agradecer mais porque foi lindo. Do jeito que foi. Simples. Sem poder ver ninguém. Mas, mesmo assim, fazendo ligação de madrugada. Essa surpresa. Foi incrível, gente, sério. Então, tipo, sempre agradeço por tudo que acontece. Mesmo não sendo do jeito que eu queria. Foi especial do mesmo jeito. E é isso, gente. Agora eu vou finalizar o vlog finalmente. E é isso. Muito obrigada por passarem esse aniversário comigo aqui pelo vlog. Quem mandou mensagem lá no Instagram. Vocês são incríveis. Vocês fizeram meu dia também. Então é isso, gente. Vai deixando o like. Se inscrevendo aí no canal pra não perder nadinha. E muito obrigada, gente. Tchau, gente.